Olá gente, aqui é o professor Léo do curso de multimídia, parceiro da professora Vivian. Estarei junto de vocês no segundo semestre desse ano. No primeiro semestre nós não nos encontraremos em sala de aula, presencial ou virtual. Mas eu estou à disposição para dialogar com vocês sobre o que vocês precisarem. Tirar dúvidas, ficar junto de vocês para que vocês possam esclarecer alguns pontos que vocês gostariam. Antecipadamente, podem entrar em contato comigo sempre que vocês precisarem. E a mensagem que eu deixo aqui, a mensagem de acolhimento, sejam todos bem-vindos. Estou com vocês para o que vocês precisarem. Um dos motivos por que eu não pude estar presente com vocês aqui nesse encontro, foi o fato de que, na verdade, é o fato de que eu sou orientador de estágio e tenho circulado pela cidade, visitando as empresas em que os nossos alunos da Multi3 estão alocados no campo de estágio. No terceiro ano, os nossos alunos vão para o estágio, então o orientador de estágio, no caso o professor Leonardo, vai fazer a visita a campo, fazer o acompanhamento, checar algumas informações importantes. Ele está sempre do lado dos alunos e estreitando relação entre os alunos e as empresas, certo? Além disso, eu sou professor de vocês dentro de sala de aula, presencialmente ou EAD. Sou professor de disciplinas como introdução ao design, semiótica, apresentações multimídia, redação publicitária. Eu e o Vivian, a gente intercala, a gente escolhe as disciplinas todo semestre e cada um troca conhecimentos com vocês. E aí, à medida que vocês vão amadurecendo nesses conhecimentos e passando nas disciplinas, a gente vai passando outros conteúdos para vocês, dialogando, interagindo com vocês, para que vocês possam chegar preparados nessa última experiência, que é a experiência de estágio. A ideia é que a gente possa dar alguns passos iniciais para que vocês possam chegar bem-sucedidos no estágio, chegar minimamente preparados e alimentando a possibilidade de contratação do estágio, você tem a possibilidade de ser contratado. Então, assim, nesse momento atual, eu estou fazendo esse acompanhamento com os alunos de terceiro ano. Mas eu não gostaria de deixar de passar essa mensagem de acolhida para vocês e dizer, o professor Léo está com vocês ao longo desses próximos anos que seguem no ensino médio e está de coração aberto para trocar ideias, aprender junto, tá? O professor aqui, ele tem algum conhecimento, mas ele está aberto a acumular coisas novas. Então, as experiências de vocês são muito importantes para que ele possa crescer junto, tá? De cada um de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção. Essa é a mensagem de acolhimento que eu teria para deixar para vocês. Por favor, contem comigo desde já, tá certo? Um grande abraço, tá? E até mais.